MC Caveria Sou caveria Sou caveria Jogo uma bola, rodo pião Me deu pequena parte pra ruir Sou caveria Sou caveria Jogo uma bola, rodo pião Me deu pequena parte pra ruir Diretamente nas periferias do Brasil para o mundo Explosamente de favela Sou bololo É a busca da minha morte Eu vou te ajudar na família Do lado é só uso de verdade Meu Deus abençoe minha vida Eu vou te ajudar na família Eu vou te ajudar na família Do lado é só uso de verdade Só bololo Só bololo Só bololo Sou caveria Sou caveria Jogo uma bola, rodo pião Me deu pequena parte pra ruir Sou caveria Sou caveria Sou caveria Jogo uma bola, rodo pião Me deu pequena parte pra ruir Diretamente nas periferias do Brasil para o mundo Explosamente de favela Sou caveria Eu vou te ajudar na família 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 Obrigado.